Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast MindAsset. Eu sou a Marília, aqui do time de comunicação da Itaú Asset, e como vocês já devem saber, na semana passada a gente lançou mais um ETF de renda variável com foco ESG, o Hidro11, que te dá acesso ao setor de hidrogênio. Esse é o 20º ETF da nossa família Itinal e o 7º ETF temático lançado pela Itaú Asset só em 2021. Bom, e você deve estar se perguntando, mas hidrogênio, será que é interessante investir nesse mercado? Quais são os atrativos desse setor? Pois bem, o nosso convidado de hoje é o Renato Eide, superintendente de estratégias beta e integração ESG aqui na Itaú Asset, e ele vai justamente explicar toda essa tese aqui para a gente. Então, vamos falar com o nosso convidado. E aí, Eide, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Olá, pessoal. Obrigado pela oportunidade, espero que estejam bem. É sempre muito bacana estar aqui falando no nosso MindAsset sobre temas tão relevantes. E hoje vamos falar de um tema que tem ganhado relevância na corrida por fontes de energias limpas, né? Sem dúvida nenhuma, algo super relevante para a nossa sociedade. Boa, com certeza. Bom, Eide, acho que para a gente aterrissar o tema, seria legal a gente começar falando sobre mudanças climáticas, que são uma realidade no nosso planeta e, né, cada vez mais a gente vem se deparando com eventos climáticos extremos. Então, conta para a gente um pouco mais sobre esse cenário e quais são os pontos, né, que a gente precisa se atentar aqui. Perfeito. Acho que, sem dúvida nenhuma, a gente tem presenciado um aumento significativo dos chamados eventos climáticos extremos. E uma das razões para isso é o aumento da temperatura, né? Acho que não tem mais uma dúvida se existia ou não essa relação. A última década foi provavelmente a mais quente de qualquer período dos últimos 125 mil anos, né? Acho que muito em função das ações dos gases de efeito estufa e, dentre esses gases, a gente tem o CO2. E acho que vale citar o último relatório do IPCC que trouxe dados alarmantes dentro desse contexto, reforçando a necessidade de uma atuação mais eficaz nessa frente, né, para conter um aquecimento que a gente tem presenciado. E são diversas iniciativas, né, como acordos que a gente vê, o próprio Acordo de Paris, né, na nossa PRO aqui, a gente tem a COP26 para fortalecer ainda mais essa iniciativa, engajamentos de diversos agentes relevantes desse ecossistema. Por exemplo, a própria Itaú Asset participa do engajamento dos investidores pelo clima, que é uma frente que se atenta a essas questões de mudanças climáticas numa conversa super construtiva com as empresas. e as iniciativas para o desenvolvimento de novas fontes de energias limpas, né, como, por exemplo, o hidrogênio, que é o tema aqui desse nosso ETF, que a gente trouxe semana passada, que serve justamente para reduzir a emissão do dióxido de carbono, contribuindo positivamente para o movimento de descarbonização de economias que a gente tem visto, né. Não só governos, estados, se atentando a essa questão de uma transição para uma economia mais limpa, e isso envolve a questão da descarbonização, mas as próprias empresas e também gestores de recursos. Pois é, era justamente nesse ponto que eu queria chegar, né, porque nesse contexto as fontes de energia renovável têm um papel muito relevante, né, e olhando, né, para o tema do hidro-11, o hidrogênio tem entrado cada vez mais, né, no radar de vários agentes das mais diversas áreas econômicas. Então, você pode contar para a gente o que está por trás desse aumento de interesse pelo hidrogênio? Sem dúvida, a gente está vivendo um período de transição, né, quer dizer, a preocupação, ela é latente e o que tem de ser feito tem sido cobrado, né, Então, a gente, de fato, vive um período de transição. E aqui a gente não pode parar a economia para ligar outras fontes de energia, né. É o famoso trocar a roda do carro em movimento, e assim uma corrida por alternativas de energias limpas e renováveis tem se intensificado, né. A gente tem, por exemplo, o desenvolvimento de parques eólicos e de energia solar, que já são presentes no nosso dia a dia, mas eu lembro quando essas energias começaram, elas ainda eram incipientes devido ao seu preço, devido ao seu desafio de estruturação, mas, enfim, elas foram ganhando corpo, elas foram ficando mais acessíveis, estando presente no nosso dia a dia, né. Então, o surgimento de novas fontes de energia renovável e de alternativas acaba sendo inevitável, porque é um desafio de se fazer valer o investimento em novas tecnologias, né. E com isso o hidrogênio aparece com potencial relevante de ser um protagonista em toda essa jornada, né. Acho que alguns dados aqui que valem a pena compartilhar, hoje tem mais ou menos 4% da energia produzida é derivada do hidrogênio, né. E algumas análises apontam que esse número deve bater em 24% em 2050. Quer dizer, é um crescimento relevante para algo que ainda hoje é visto como incipiente, né. Então, acho que super relevante a gente trazer um tema como esse e dar acesso aos nossos investidores. Não, bem legal. Bom, agora que a gente entendeu, né, um pouco mais sobre o mercado de hidrogênio, explica para a gente como que o ETF Hidro11 ajuda, né, o investidor a ter acesso a esse tema. É, acho que vou dar um pouquinho de contexto aqui, um passo para trás, porque a Itaú Asset, ela tem uma trajetória de buscar soluções eficientes para seus investidores, como, por exemplo, o ETF Hidro11, que a gente lançou recentemente, que tem empresas focadas na transição para uma economia verde. O próprio fundo Itaú Index Energia Limpa, né, que tem empresas envolvidas sob diversos aspectos no tema energia renovável. E quando a gente junta toda essa expertise, né, com estratégias transparentes, e a própria questão do ETF ser uma forma de se investir extremamente democrática, o resultado, ele é muito poderoso, né, e dessa forma a gente buscou um provedor de índice, né, lembrando, todo ETF, ele segue um índice. Esse provedor aqui, ele é a S&P Kensho para montar essa estratégia, contendo empresas que estejam relacionadas nessa cadeia do hidrogênio. Então, desde quem produz, passando pelo transporte, até questão de armazenamento. E a gente começou essa conversa ainda no final de 2020. E desde então, a gente tem feito um diálogo super produtivo e uma construção para chegar nesse resultado final, que hoje é uma cesta de ações com 19 nomes. São 15 empresas americanas, duas do Canadá e duas inglesas. Uma cesta viva, a gente está vendo que é um tema que tem ganhado cada vez mais tração. A gente espera, sem dúvida nenhuma, um crescimento dessa indústria. Então, esse basket, né, essa cesta de ações é dinâmico. E aqui tem uma informação super relevante, porque assim como os outros ETFs temáticos, nós compramos as ações diretamente no mercado americano, não tendo custo de comprar outro ETF. Então, o investidor tem uma taxa de administração de 0,50% ao ano, efetivamente. Não, bem legal. E isso de investir diretamente nas ações é uma baita vantagem mesmo. Bom, Ed, para a gente fechar então, me fala quais são as outras vantagens, quais são todas as vantagens de se investir no Hidro 11? Bom, trata-se de uma estratégia temática de ações internacionais com variação cambial, acho que isso é importante a gente sempre trazer, encapsulada em um ETF. Então, a gente tem a transparência, a diversificação e a eficiência, do ponto de vista de custo, que um ETF traz, juntamente com um tema que tem um racional de investimento, mirando o futuro, conforme a gente falou. Então, a gente sabe que no mundo dos investimentos, as tendências tendem a ser antecipadas. E aqui a gente está falando de toda essa questão de uma transição para uma economia verde, uma economia que busca estar embasada em energias limpas, em energias renováveis. Então, acho que pensando nisso e trazendo a questão de diversificação de portfólio, que a Itaú Asset prega muito em todo esse processo de educação financeira, e isso passa, sem dúvida, por uma internacionalização dos investimentos, o Hidro 11 surge como um candidato natural aqui nesse processo. Por quê? Porque a gente está falando, de novo, acho que de uma estratégia que tem um racional, tem uma tese de investimento, tem um componente internacional, que é a variação cambial, e traz toda essa grandeza de diversificação. Mas, reforçando, é importante sempre se atentar ao seu objetivo de investimento, falando com o seu consultor, que vai ajudar nesse processo, para dosar o quanto de Hidro 11 ou de algum outro ETF temático que a gente tenha trazido, ou de estratégias internacionais também que a gente ofereça, dentro do seu portfólio. Acho que é muito importante, a gente fala muito disso, de construção de portfólio. Não é só olhar aquele produto que eu comprei, se ele foi bem ou se ele foi mal. É olhar dentro do todo, considerando o meu objetivo de investimento, se ele continua ou não fazer sentido. Não, é isso aí. Muito boa a sua explicação, Eide. Esse tema é muito relevante, principalmente nesse contexto atual, que a gente está em busca cada vez mais por soluções em energias renováveis. Então, está aí mais uma super oportunidade para os nossos investidores. Eide, obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no nosso podcast e te vejo numa próxima. Sem dúvida nenhuma. Siga contando aqui com a gente. É sempre um prazer e um privilégio falar com os nossos clientes investidores. Legal. Bom, se você que está nos ouvindo, gostou do Hidro11 e quer saber mais, acesse a página do ETF em nosso site itinal.com.br. E se você gosta do nosso podcast, não deixe de se inscrever no nosso canal para ficar sempre por dentro dos nossos próximos episódios. Muito obrigada e até a próxima. E obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Obrigado.